Imagine assistir a uma aula assim. Para estas meninas, não é preciso imaginar. Elas têm deficiência auditiva severa e aprender o conteúdo das disciplinas em sala de aula requer cuidados especiais. Surdo, por natureza, tem muita dificuldade na língua portuguesa. Então, as provas são muito visuais. Eu também utilizo vídeos para passar o conteúdo do currículo básico. Como eu dou aula das 12 disciplinas, então, as 12 disciplinas, eu vou adaptando esses materiais. Ou muita imagem, ou para vídeos. Rafael é professor interlocutor e intermedia a comunicação entre os professores e as alunas com deficiência. Pesquisador da USP, especialista em libras, a língua brasileira de sinais, ele desenvolveu um projeto que está revolucionando a inclusão nesta escola estadual que fica na Zona Leste de São Paulo. Pamela nasceu com deficiência auditiva e tinha dificuldades em entender o que os professores ensinavam. Com a presença e o método do professor, ela conseguiu recuperar três das quatro notas que estavam vermelhas. Me ajuda a entender a palavra em português e a ter o professor e o interlocutor em sala de aula. A falta de conhecimento em libras pode ser uma enorme barreira. Pamela nos conta que tem dificuldades de se comunicar com a própria família. A minha mãe não sabe libras, mas eu já pedi para ela ir aprender, fazer um curso, mas ainda ela não foi, mas ela acha super importante. Esta necessidade de inclusão, que vai além da adaptação do conteúdo lecionado, foi percebida pelo professor Rafael. As alunas com deficiência auditiva não conseguiam interagir com a comunidade escolar. No intervalo das aulas, ele passou a ensinar libras para todos os estudantes da classe. Eu tinha meio que medo e vergonha de chegar até elas e um gesto que eu fizesse, agredisse. Aí o professor agora veio com esse projeto. A gente conversa muito, a gente ri bastante, dá para entender algumas coisas. E eu ajudo elas em aulas de matemática, às vezes eu sento com elas, em outras aulas também. Muitas vezes a gente não conhece alguma coisa, a gente chega nele e diz Professor, como que é isso, isso, isso? Ele ensina a gente, faz alguma coisa? Ele ensina a gente como que é, a gente pode ter uma convivência um pouco melhor. E os outros professores da escola também se tornaram alunos. As reuniões pedagógicas são aproveitadas pelos educadores para aprender libras. A grande maioria dos professores hoje, que estão em sala de aula, não tiveram nossa formação. Porque a lei é de 2005, que realmente oficializa a Libras na grade curricular dos cursos de licenciatura, fonodiologia e pedagogia. Isso é muito novo. Então, os futuros professores irão sair das suas graduações já sabendo a língua. A matemática, para eles, é muito complicada. Química, ciência. Então, através de uma aula programada, de conteúdos programados, de uma outra didática, o aluno consegue ter o objetivo, alcançar o conhecimento. E o professor também, ele se sente gratificante por estar podendo ajudar no processo pedagógico desse aluno.